Eu entrei pela primeira vez, tinha 15 anos, com um moço que era mestre, era Luís Gadelha, não sei se corre. Luís Gadelha, sim. Luís Gadelha. Ensaiavamos no Monte dos Berondadores. Portanto, aí ia dos canavias para o Monte dos Berondadores, que fica ao pé da estrada dos agraeiros, bicicleta, ensaiar. Os ensaios das brincas são sempre de inverno, infelizmente. Mas ganham sempre de inverno. Entretanto, o Luís foi para a tropa. Foi para a tropa, mas nunca fui falar de nada, nem o Luís comigo, nem o Luís, de dar continuidade àquilo. Uns meses antes do carnaval, comecei a falar de elementos que tinham entrado no ano anterior, onde é que entrei, com o Luís. É pá, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Quer dizer, eu, no meu primeiro ano, eu não tive ninguém que me dissesse assim, isto é feito assim. Eu, daquilo que fiz, foi daquilo que via dos outros mestres, quando ia ver as brincas, fazia daquilo que o Luís fazia, no ano que entrei com ele. Ou melhor, ou mais mal, o que é certo é que demos continuidade e as coisas resolveram-se, e, felizmente, duraram muitos anos. E foi assim. Então, o outro foi chamado, pintor era para o estrangeiro, e eu, na brincadeira, disse uma décima, e puxei os braços, fica isto aí, fica isto aí. Foi assim. Quando se estava a iniciar, como mestre, havia sempre um mestre mais velho e tal, que ia me ganhar, o mais velhinho, não, de calhão, calhão, e se me abasteu. Só que eu, logo de início, ia-me muito preparado, pronto, ia-me muito preparado, eu dava corrente e tal, 10 semanas, para discutir com o outro mestre. São muitas horas de treino. Eu tinha 16 anos. São muitas horas, é isso aí. Pronto, mas preparei-me, preparei-me, porque tinha um velhote, muito amigo, que já era, tinha sido mestre há muitos anos, começou-me a avisar. Olha, eu vou te ensinar aí umas décimas, imaginhas, pastas e tal, e tudo, prepara-te, porque é sempre bom preparar-te. E, realmente, vale a pena, vale a pena o que aconteceu. Esse mestre mais antigo, não sei o nome dele, não me recordo o nome dele, pronto, sabia uma dúzia de alasar, começou a repetir e era, as próprias pessoas que estavam na rodas, que ele era mesmo balada, diziam-lhe, então deixe-te com o miúdo para quê, pá, agora estás a repetir, pá, é maravilhoso, pá, porquê é que deixe-te com o miúdo, pá. São coisas, pronto, coisas que a gente recorde, que hoje não se vê. Não. Eu acho que há um bocadinho de, portanto, há gente nova a querer entrar e... Está a saber mais agora, está a saber mais agora. Mas, por exemplo, eu... Isso é uma coisa que eu me orgulho muito, eu tenho um neto com 15 anos e está no grupo de galagiar. Mas está a saber muito agora, porque há 5 anos atrás, enfim, não, há 4 anos atrás que eu quis fazer brincas. Ah, eu, eu, eu... Não, agora está a saber mais. Agora está a saber agora. Mas eu ia me referir ao que este senhor estava a falar da tradição como se fazia antigamente. É normal, as pessoas, principalmente pelas primeiras vezes, não terem... Não, essas raízes, digamos assim, não é mais correto ou menos correto, mas essas raízes que ficam bonitas, não é? E há falta de alguém que lhes diga... Olha, antigamente era assim, e assim é que é a tradição, assim é que é bonito. Pois, pois, pois. O exemplo que o senhor estava a dizer. Nós aprendemos novinhos, mas havia alguém já com maturidade, no meu caso, o mestre dos mestres, que era o senhor Raymond Lopes, não é? Que me dizia, olha, isto é desta maneira, desta maneira é que se faz. E aquilo que vos eu estou a dizer, ele também me ensinou, não é? Quando encontrares outro mestre, temos o patrão, mas também temos o mestre, e temos que desafiar o outro mestre, digamos assim, não é? Para haver ali uma envolvência. Eu recordo-me, já dos últimos anos que eu fiz, nós íamos todas as segundas-feiras de carnaval à Torre dos Coelheiros. E, como era já de noite, tínhamos sempre a sala cedida. E naquele ano atrasámos-nos a pedir a sala. Fazíamos sempre uma carta, a pedir a sala para irmos lá. E eu recordo que os canaviais, na altura era o Luís, o mestre, sempre ouviu falar na sala da Torre, havia sempre muita gente, porque ou estava frio ou estava de chuva, e à noite dentro da sala sempre era diferente, não é? Então, antecipou-se e foi pedir a sala também da Torre. Os senhores da Torre, foi giro, disseram-nos, a tradição, lá está a tradição, é as brincas do bairro de Almerim virem à segunda-feira à Torre. Mas, de qualquer forma, eles não nos pediram ainda, mas está reservada em traspas para eles. Entretanto, nós soubemos e dissemos ao Luís, não, nós teríamos todo o gosto de ir novamente, mas se vocês pretendem ir, tudo bem. Falámos, então, na altura, com o Presidente, e ele disse-nos, é pá, por nós, tudo bem. Então, decidimos irmos as duas brincar no mesmo dia. E depois fizemos a tal brincadeira. Eles chegaram primeiro que nós. Apresentaram-nos deles. Apresentaram-nos deles. Mas, pronto, como era tradição, nós íamos todos os anos, o Luís não queria fazer à frente, então desafiou-nos a nós a ir à frente. Então, o que é que eu fiz? Combinei com o meu grupo, fomos à frente, eu pedi a sala. Ao patrão, no nosso caso, era ao Presidente, fizemos uma contra-dança, da contra-dança desenrolou-se uma roda, e então, dentro da roda, desafiei as brincas dos canabeiros. Então, entrou o Luís, trocámos ali uma décima, o Luís pede-me autorização a mim, nós cedemos-lhe o espaço, eu, depois gerámos ali outra nova contra-dança para nós dedicarmos mais às brincas dos canabiais, depois com mais de duas ou três décimas minhas, desfiz a contra-dança e as brincas dos canabiais atuaram à nossa frente, digamos assim. Lá está, fomos buscar um bocadinho as raízes. As raízes. Bem e duas e décimas, isso é que é bonito, não é? Isso era muito bonito. E acho que hoje falta um bocadinho essa noção, que é a essência, digamos assim, não é? Hoje falta, à partida faltam grupos. Também. Também. Isso é a base principal. Um pelo bairro, praticamente um pelo bairro. Bom, eu depois, é assim, fundamentos são sempre os mesmos, isto é o maior problema que... Mas o que eu estava a dizer há pouco, falta um pouco... O que vai passar pelas brincas é a falta de fundamentos. Pois, pois. E há tantas repetas. Os fundamentos atuais, que andam em fora, eu não conheço o fundamento do outro, o pessoal conhece outros canabianos. Eu saí com o fundamento dos canabianos há 42 anos, colaborador. Pois. Há 42 anos, até há uma parte muito engraçada, de vezes, o meu neto entra no grupo e eu perguntei-lhe, ah pá, João, diz lá, a décima do teu avô. E eu assim, me temo enviando, ah, ah. Diz lá, para eu vir. Ele disse-me e respondi-lhe a décima. E ele ficou muito admirado. Ouviste? Mas é assim mesmo, como é que tu sabes? Olha, o avô saiu com esse fundamento há 42 anos, como mestre. Mas eu sabia o fundamento todo. Eu sabia o fundamento todo. Pois que era o que antigamente... Há vendo uns ensaios, eu sabia o fundamento todo. Antigamente havia mestres que sabiam o passo de cada um quando entrava, quando não entrava e quando ele... Havia. Eu sabia o fundamento todo. Tal e qual. E havia... Ainda bem que não havia... Era o mestre e eram os faz-tudos. Foi. Lá está. A dica do faz-tudo não é só dar a dica às vezes. É corrigir. É corrigir. Não, não é só saber. Não é só saber. Não é nada atual. O faz-tudo é um elemento principal, não fundamento. E hoje perdiste também um pouco. E hoje o faz-tudo é um ausente do grupo. Então, o público quer. O público quer. Não é que o grupo está a apresentar, a cena está a decorrer. eles estão cá fora, estão fora da roda, a deberem, a fazerem aquilo que querem, a entenderem-se com as pessoas. Eles devem estar sempre presentes, há uma falha que haja, a perceberem-se e entrar uma piadazinha e aqui tudo faz. Tudo disfarça. A coisa para mim é, pronto, na minha temperança. O faz tudo ensaiado com o grupo todo. E tinha que estar sempre. Nós tínhamos, nós tínhamos, e tinha lá também duas situações que, era tal como você estava a dizer, tal e qual. Houve uma das vezes que o moço estava mesmo doente, mesmo doente, e ele estava, rapaz, ele só tinha uma décima. Mas estava doente, não era capaz de estar ali. Mas o corpo, ele estava presente, mas não era capaz de estar lá. O que é que o Chico fez? Já está aí que quando chegou a ver, ele falou. Exatamente. E o Chico, quando chegou a ver, o Chico falou. E as pessoas brincavam, assim e mais. E depois as pessoas já diziam, epá, olha, aquele não leva décimas, aquele não leva décimas. Mentira, ele tinha uma. Mas não, estava mesmo doente naquele dia. E arrancava. E as coisas, e as coisas entraram. São situações. São boas situações. Hoje ainda bem que as pessoas estão a entrar outra vez nesta brincadeira. Digamos assim, porque... É muito bom, muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É porque eu ainda não gostava de fazer brincadeira outra vez. Não gostava. Não gostava. Não gostava. Isto tudo traz muitas horas de treino. Traz muito trabalho. Muito trabalho. Mas, a malta hoje, conforme havia as brincas, que havia as brincas do bairro da Almaniença, epá, aquilo ali, vê-se um elo de família, que as pessoas estão com gosto em tudo. Agora, como eu vi, nos últimos anos, certos sítios, eram mais pessoas, epá, vou, não vou, um dia apareciam, o dia não apareciam. Pois isso é chato. Tem que haver responsabilidade. Um dia apareciam. Estão rápidos, não é? Estão rápidos, não é? Isto traz muitas horas de treino. Muitas horas de trabalho. E as pessoas, olha, hoje a vêm. Epá, está sendo lá bem, faz o papel principal, qualquer coisa arrancamos. Não era fácil. Se não usarmos bem, até as próprias famílias, são um bocado lesadas com a participação das brincas. Não se podem deslocar aí para o Carnaval, onde querem ir ver. Pronto, estão limitados a amassar desta situação. E hoje não é tão penoso, como era no meu tempo, porque eu refiro-me às brincas secundariais. Ensaiam na casa do povo. Todas as condições para ensaiar estão dentro da freguesia. No meu tempo, eu cheguei a ensaiar, a três ou quatro quilómetros, num monte, iluminado por um canjeiro a petróleo. Por isso é que era a condição. Que era pendurado no meio do lado, como aquilo. Que chovia por vezes lá dentro. Fazíamos a contradança e eu depois andava um palhaço do canjeiro, quando não se sabia o papel, porque não se era o papel. Foi isso, foi isso. Chegávamos lá todos molhados e foquemos de bicicleta. Não. Isso é que é giro. Hoje temos tudo. Já todas as facilidades. Mas também havia outro propósito, segundo o que eu ouvi a comentar. Também já não fui desse tempo. Que era a deslocação e a distância dos ensaios era para ninguém saber. Tinha que ser surpresa. Nem saber os fundamentos que a outra brincadeira estava fazendo. Hoje o bairro local... Hoje divulga-se. Hoje o bairro local... Olha... Epá, tenho saia a brincar. Tu vais fazer o quê? Tu vais fazer o quê? E eles ficaram para fora vêm a falar. Na altura nada. Repá, mas é que de vez em quando vinham os palhaços cá a fora. De vez em quando vinham os palhaços cá a fora. Vigiar-se a ver alguém às ruídas. Eram situações engraçadas que ainda se apanharam alguns à escuta. Pronto. Pá, situações... Que hoje... Hoje... Eu... Eu... Não há tempo. Porque se fosse como naquele tempo... Hoje é que não havia... Não, não se fazia. Pois, acho que sim. Não havia tempo. Eu tive um ano... Mas é como todas as coisas vão evoluindo. Eu, o primeiro ano que fui a mestre... O primeiro ano que fui a mestre... Faltavam 15 dias para sairmos para a rua. Não era para ser eu mestre. Era para ser outro. Mas, entretanto... Ele teve uma proposta de trabalho para sair do país. Pelo menos eu podia deixar a vida do particular. Pessoal. E quem vai abrir? E quem vai? E quem não vai? E quem não vai? E estão os jogados ali todos. E eu começo a fazer assim. Vou eu! Vou eu! Anda cá! E foi assim. Anda cá! E meteram o acordeão. E meteram o pombo. Olha... Isto está bom! Vai este! E foi assim! Esquivo e esqueceram as minhas. E aí fazer papel de soldado. Passei a fazer papel de mestre. E foi assim. Em 15 dias. Em 15 dias estudeias. Foi bom. Foi... Foi com os tempos que a gente... Ah! Estes são... Eu falo para... Eu... Recordas, brincas... Pronto... Eu vivia aquilo. Não. Eu vivia aquilo. Era uma coisa que eu vivia. Ainda hoje. Este ano aconteceu... Quando vi a primeira apresentação dos canivais que vi lá ao Mineto. Aconteceu a jurar. Pronto. É um sentido. Mexeu muito comigo. Muito comigo mesmo. Mexe. Mas... Este ano foi porque estava lá ao Mineto. Mas já aconteceu outras vezes... Eu acho que basta nós ouvirmos aquele ritmo... Há logo cá um bichinho dentro... Não. Mas era assim. Na última apresentação... Na última apresentação... Malta agarravam-me seus aos outros. Aqueles... Choravam... Era uma motivação enorme. As pessoas viviam... As brincas de carnaval... Eram vividas com humor. Todos que entravam... Acho que... Tinham amor às brincas de carnaval. Tudo aquilo que nós aprendemos ao longo dos anos das brincas... Mas acho que aquilo que ficou foi mesmo... O grupo que nós conseguimos fazer, não é? A amizade... Sim, sim. A amizade. Porque se não fosse com essa amizade, essa união... Não conseguiríamos fazer tantos anos consecutivos, não é? Exato. Pronto. Eu falo ali pela tradição... Do meu bairro... Que foi um bairro com uma longa tradição. Uma longa tradição. Mas apesar dessa longa tradição... Eu posso-vos dizer... A primeira vez que eu fui mestre... Eu não sabia que eram as brincas. Não sabia. Já sabia. Não tinha visto. Ah, não tinha visto. Eu fui mestre com 12 anos. E nesses 12 anos... Houve ali uma pausa... Houve uma pausa que o bairro de Almeirinho não fez. Então eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era. Nunca tinha visto. É. Apesar de uma longa tradição, não é? Não. Eu cá sabia. Eu sabia para o que é porque... Cá está a tradição. Ou seja... No nosso bairro havia-se todos os anos. Era o que se vivia. As pessoas... Havia-se baile como há hoje no baile. Mas as pessoas aguentavam no baile mais tempo para virem as brincas. Para as verbas. Porque as brincas era o que chamava as pessoas ao baile. As brincas começavam sempre depois da meia-noite. Sempre. Ou as brincas começavam sempre depois da meia-noite. Mas as brincas tinham... As brincas normalmente tinham duas horas de aplicação. Mais ou menos. Uma hora e meia, duas horas. Mais ou menos. Com palhaços e tudo isso aqui. Pessoas que estavam habituadas a falar cedo. Ah, vamos acompanhar o baile. Mas não. Aquela altura não. Era aí que temos duas piores brincas. Temos piores brincas. Era o meu ensaio que eu gostava mais de apresentar. Onde eu gostava mais de apresentar era sempre no sábado à noite. Porquê? Porque aquilo fazia tanto barulho, tanto barulho, tanto barulho... Que alguns se enganassem e ninguém se apercebiam. É que ninguém se estava a perceber. Porque tu vais para a rua apresentar brincas. As pessoas estão com atenção. As pessoas estão ao ouvido. Ele tem que responder àquilo, tem que responder àquilo. E lá no meio daquilo... Era o... Cala-te, não sei o quê, não sei o quê... A gente correu lindamente. Era assim. Era o sempre que eu mais gostava era isso. E coisas também que eu noto que acabaram... O ensaio geral era sempre feito num local onde se ensaiava. Pois. Ao sábado. E não havia atuação. Fazia-se o ensaio geral e já não havia mais atuação ao sábado. Nós também fazíamos assim. Pois. Nós também éramos. A Arca de Paulo era o ensaio da censura. O ensaio da censura. A quinta-feira. O ensaio era sempre feito. A quinta-feira. Que eu ainda fui convidado pelo José Carlos. Na altura. Na Arca de São Paulo. Na Arca de São Paulo. Para ir ver o ensaio da censura. Quer dizer... Como é que é explicar? Aquilo... Não havia uma rivalidade... Mas até já havia uma certa amizade com o nome dos outros grupos. Sim, sim. Pois, pois, pois. A rivalidade era... Que eu não a considero rivalidade. Era sempre assim. Não há atuação, não é? Nós somos melhores. Pois. Pois. Mas isso é o suficiente. Todos viram sempre todos os outros. Mas depois... Encontrávamos na mesma rua a apresentar. Um pedia a um, outro pedia a outro e no fim viam os copos. Pois. Era tudo amigo. Tudo amigo. Foi contigo, não sei se foi contigo ou se foi com o teu irmão. Ainda havia o carnaval... O desfile. O desfile. O forço no recibo. E depois nós tínhamos que apresentar no fim. Vocês ficaram sem bombo. Fui. E nós emprestávamos o nosso... E depois também ficámos sem bombo. Ele arrebentou com os dois. Ainda não eram aquelas pelas sintéticas? Ainda não eram as pelas sintéticas. Arrebentou com os dois bombo. É aquele... O nosso bombo arrebentou. É falta agora. Presta. E ele... Nós estávamos lá. Tem aqui o nosso. Não há problema. E depois também ficámos sem bombo. Foi tudo dessas histórias que ficaram. Isso é claro. É assim que fica. Vamos embora. Sem dúvida. Sem dúvida. Só histórias para recordar.